Adivinha onde nós estamos usando esse Super Vapor 2500? Na Downtown Brasil que agora está diversificando seus produtos, como sempre trazendo novidades no mercado açaí, famosa. Fabrica máquinas de café é isso? Líder mundial em máquinas de café é uma empresa que exporta para mais de 80 países do mundo, é uma multinacional que tem sede na Itália e mais 16 países inclusive aqui no Brasil. E é lógico, seriedade com seriedade dá certo. Downtown Brasil diversificando seus produtos para você vir aqui comprar o seu celular, e também cuidar da limpeza. Que dona de casa não gostaria de ter um produto como esse? Para limpar azulejo, para limpar tapete, sofá. É super eficiente, você viu a força disso? Eu vou mostrar de novo aqui, olha Marcio. Dá uma olhada. E olha, para limpar sofá, para limpar cadeira, para limpar carpete, para limpar azulejo, a fresta, olha a fresta do azulejo, como sai toda sujeira gente. É muito legal para você. Você que está querendo dar um presente de Natal, melhor do que isso é impossível, tá? E olha, várias vantagens, tem garantia de um ano, assistência técnica, a nível nacional, por um ano, controla o vapor, é compacto, é muito mais eficiente que os concorrentes. Inclusive, saiu um dia desse, no jornal, uma faixa de preço de uma empresa dizendo que o dela era o mais barato, por R$ 327,00, R$ 3,109,00. Não é não. O nosso Super Vapore, com uso só de água, ele apenas custa 3 parcelas de R$ 89,00. Vocês ouviram? Eu vou repetir, 3 parcelas apenas de R$ 89,00, R$ 60,00 a menos que o concorrente está dizendo que o dele é o mais barato. E vem com diversos acessórios para você poder limpar todos os cantinhos. Sem dúvida, paninha, gente, olha tudo o que você precisa. Oscar Freire, 853-9800. Moema. Moema, 575-6517. Paquembu, 366-0102. Tatoapé, 6941-0200. Itaim, 820-0599. Lapa, 36413-833. O que você está esperando? Vem buscar a Super Vapore 2500. Natal Brasil. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você.